Agora ficou muito mais barato, muito mais econômico pra você comprar o seu apartamento, a sua casa própria, o seu terreno pra construir a casa de veraneio. Sabe por quê? Porque agora tem Shop Tour Imóveis. Ao invés de ficar rodando por aí, perdendo tempo, você anota todas as informações aqui e depois sai conversando com os corretores. Shop Tour Imóveis, começando agora, aqui no Shop Tour.